E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa! Você tá de boa, Bruno? Eu tô muito de boa! Tá de boa demais, por quê? Hoje, galera, eu tô aqui com a nossa amiga Bruna e eu chamei ela pra gente fazer um desafio aqui na piscina. Tá muito calor aqui na minha cidade e a gente tava pensando aqui em fazer um vídeo de quem consegue se equilibrar em cima de uma boia no meio da piscina. Isso com a pessoa do lado de fora tendo que pular ali em cima. Será que dá certo, Bruna? Será? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, a gente tá aqui pra fazer esse teste. A gente vai fazer um duelo na piscina de quem fica em cima daquela boia ali. Eu quero ver se a Bruna vai conseguir. Uma vez eu consegui, mas eu não consegui ficar de pé. Ficar de pé é tipo, é meio que impossível. Se conseguir ficar de pé, você já vai ganhar o desafio, já vai ganhar o duelo, entendeu? Eu pego e me curvo você, eu ajoelho pra você e falo assim, nossa, você é demais, porque se conseguir ficar de pé ali, é impossível, impossível. O que você ia falar? Eu acho que eu vou perder, porque eu sempre perco nesse canal. É verdade. Não, na verdade, você não perde sempre, não. Ah, eu perco sempre. Não vem, não, não vem, não. Olha que drama, galera. Tô fazendo de coitada, galera. E como que vai funcionar? Vamos fazer aqui várias rodadas, tá? Vai você, depois vai eu, vai você, depois vai eu. E ao longo de umas cinco tentativas, assim, de cada, a gente vê quem conseguiu se sair melhor. Lembrando que, tipo, não precisa ficar de pé. Então, só de pular daqui de fora, cair em cima da boia e ficar, já vai tá ganhando um ponto. E se não conseguir ficar em cima da boia, não ganha nenhum ponto, beleza? Vamos fazer o seguinte, já que é impossível ficar de pé, quem conseguir ficar de pé em cima da boia vai ganhar dez pontos. Se conseguir ficar de pé. Se conseguir ficar de pé. É, não sei se dá. Ah, eu não consigo. Por que que você acha que você não consegue? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não acho, vai. Bom, vamos fazer o seguinte, você quer começar ou eu? É, eu vou começar você. Eu começo? É, eu vou ter que começar. É, só mano, eu vou ter que começar. Só porque eu tô de roupa, eu vou ter que me molhar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse pulo aí, vamos ver se vai dar certo. Quero ver aqui se eu vou conseguir ficar de pé em cima daquela boia, hein, quer ver? Será que vai conseguir? Tá, você vai ver então. Você vai ver. Vai ver se não vai conseguir. Se prepara aí, hein, que eu talvez vou conseguir ficar de pé aqui. Ah, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, pera. Se não precisa esperar. Não vai. Tô indo, tô indo. Não vai, não pode parar. Quase, quase que ela deixou. Por pouco. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira tentativa aqui. Um, dois, deixa eu ver se não tô com carteira, celular no bolso, nem lá. E vamos lá. Ai. Caramba. Chega a próxima. Não, faz prosseguir. Eu quase prossegui. É sério, quase. Galera, eu fiquei um pouquinho. Mas não dá pra tentar os pontos, né? Porque eu caí, nada. Agora, Bruna, já que você tá danizada, vai lá. Nossa, mas tava mais perto pra você, tá? Vai lá. Tá aí, ó. Tá na mão, ó. Tenta só ver. Cara, dá licença, hein? Vai, Bruno. É, Gabriel. Vai. Tentou ficar de pé, não. Eu vou ficar chupada, né? Tenta fazer. Eu tentei ficar de pé pra eu ganhar mais pontos, né? Ah, tá. Beleza. Ó. Vai, 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 vai. Errou. Ixi, mano. Não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez. Por favor, Deus. Não dá frio, água. Tá mal gostoso, água, hoje. Não sei nem nadar. Hã? Não sei nem nadar. Eu tentei ensinar você a nadar, não vem, não? Porque eu fiz um vídeo ensinando você a nadar e não conseguiu nadar até hoje. Mas agora, eu vou parar ali em cima, você duvida? Tá vendo, ó? Vou ter o boné pra frente aqui, ó. Tá aí pra fora. Vai. Calma, cara. Galera, será que ela vai conseguir? Nossa, meu, tá longe ainda. Vai, Bruno. Espera. Mas você quer deixar o negócio no cantinho da bexiga? Vai ter que ficar curtinho, né? É que esperta. Vai, Bruno. Espera. Um, dois, três. Agora é a hora. Não, tá. Agora é a hora. Vai. Vira aí, Bruninho. Agora é o negócio. Ó. Vai fácil, isso não fica. Aí, obrigada. Aí, vai, vai. Errou! Conseguiu! Conseguiu! Fiquei. 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 Muito perto. Você pulou muito mais fácil que eu. Pode deixar o relógio. Quer ver? Ó. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Ah, mas eu tenho um burguinho. Foi certinho, hein? Foi certinho. Nossa, foi o Jack, né? Eu vou lá ver o Jack. Por que o Jack tá latindo daquele jeito. Espera um pouquinho. Jack! Não chora, Jack! Galera, presta pensando o que eu vou fazer. O Mike tá achando que a gente tá fazendo essa brincadeirinha aqui, né? Pra postar o vídeo. A gente tá achando que vai sair tudo normal. Mas não tá, não. Porque eu conversei aqui com o Fernandinho. Gente, eu vou trollar o Mike e ele não tá nem sabendo. O que eu vou fazer? Eu vou me esborrachar aqui no chão. E cair. E eu vou falar pro Fernandinho lá chamar ele. E eu vou começar a fazer meu drama. Falar pra ele que eu me machuquei. Que eu tô com a minha perna coisada. Que não sei o quê. Gente, sério. Eu quero ver o que ele vai falar. Quero ver como que vai ser a reação dele. Vou ficar aqui estendida nesse chão aqui. E fazer meu drama. Que vocês sabem, né, gente? Que eu sou ótima pra fazer meu drama, né? Então vamos ver qual que vai ser a reação dele. Fernandinho, eu vou ficar aqui. Deitada, esparramada. Começando a gritar, fazer minha cena. E você vai lá chamar ele desesperada, hein, Fernandinho? Pera aí. Ô, Mike, ô, Mike, ô, Mike. Mike, a Bruna caiu na piscina lá, mano. Bateu a perna, sei lá, véi. Vamo lá, 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 véi. Você tá filmando? Vamo, 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 vamo. Ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, véi. Ajuda ela você também, mano. Ajuda, ajuda ela, mano. O que você fez? 2, 2, 3, 7. Não, Mike. O que você fez? Ai, eu acho que eu tô falando. Você caiu? Ai, moleque. Você caiu como? Eu fiz 2, 3. Fala comigo. Ai, que... Bruno, Bruno. Ai, ainda doendo, pai. Eu me paro. Vou chamar o... Você tá filmando por quê? Você tá trolando? Não, Mike. Você tá trolando. O que você fez, não? Não, Mike. Não, Mike. Não, Mike. Não, Mike. Não, Mike. Não, Mike, mano. É sério, é sério, é sério. Você tá filmando? Não, mãe, é sério, é sério, é sério. Cadê a perna machucada? Por que você tá me filmando? Ai, que... Tá precisando, rapaz. Tá precisando, rapaz. Tá precisando, rapaz. Tá precisando aí. Olha, gente, olha só. Pra que o inimigo... Olha, o amigo dele, traquei inimigo. Ai, minha perna. Minha perna. Ai, 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 meu amor. Ela quebrou a perna e fica com a perna pra cima, tá ligado? Achou que eu não ia perceber. Oi, tava doendo. Mas, Bruno, da próxima, quem sabe você pega no mitró. Agora, volta ali pro seu pulo. Você tá conseguindo trollar hoje, né? Tá esperto hoje. Gente, a gente tá espertinho hoje. Simulando esse dente na piscina, hein? É, né? Olha só. Consideração que você teve por mim, mãe. Ó, dá o terceiro pulo, né? É? Não sei, é. Terceiro pulo. Tá pronto, Bruno? Tô. Ah, mãe, vai que é muito fácil. Não, não, não. Pode deixar. Não, não, não. Deixa. Deixa assim, ó. Não, mas por que você já fica virado lá? Porque assim vai dar certo. Vai, Bruno. Ah, não. Será que ela vai conseguir? Eu não sou obrigada. Eu vou pro outro lado, gente. Já tá arrumando desculpa. Já tá arrumando desculpa. Não. Então vai. Ih, não foi, hein? Não foi. Tá 1x1. Ai, que droga. Tá 1x1. Não, já vai pra cá. Não, posso ir, mano. Tá 1x1. Então, ó, se liga aqui, ó. Já que tá 1x1, Bruno. Já que você tá vendo aí. Então se liga aqui, ó. Ó, filha da obra, meu. Ah, 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 ah. O alto de água que ele tá jogando pra fora aqui, ó. Foi difícil. Vamos lá. Seguinte galera, agora é o quarto pulo da Bruna e lembrando que eu to ganhando por dois a um, tá? Vai lá pro seu penúltimo pulo. Penúltimo pulo, Bruna. É, pode deixar aí a boia, viu mãe? Então vai, ó, vou até facilitar pra você conseguir empatar comigo. Mas tá mais no meio? Pra talvez você ganhar, talvez você ganhar. Ah, mas pra cá. Ah, eu soltei a perna curta, né gente? Vai, Bruno. Chega de ajudar, por isso pra mais. Ah! Tem de pé. Empatou. Viu? Tô abrindo ela. Hum, agora, agora mano. Agora chegou o grande finale. Grande finale agora do negocinho. Agora. Agora. Será que vai ganhar? Galera, empatou, tá ligado? Tá empatado. Tá dois a dois e agora é o final. Quem não conseguir parar em cima da boia agora vai perder. Entendeu? Então, já não pode ser nem muito fácil, né? Vou colocar bem no meio aqui, né? Vou colocar bem no meio. E é eu que vou primeiro, né? Porque você foi pro luxo agora. É. Bem no meio, tá? Tá centralizado. Tá bem no meio? Tá. Tá bem no meio, vocês tão vendo, né? Bem. Então, quer ver? Um. Dois. Três. Ai, meu Deus do céu. Tá muito torto? Não. Tá ótimo assim. Pode ir. Então, vai. Um. Dois. Três. E. Nossa. Olha que doida. Olha que eu me equilibrei, hein? Quero ver se vai conseguir. Tá indo pulando comigo? Quero ver, ó. Agora tá aqui no meio. Ó. Vai deixar do mesmo jeito. Acho que vai deixar do ladinho, certinho. Do mesmo jeitinho, ó. É. Chegou. Vai que é o grafinali. Tá muito perto, hein? Grafinali. Nossa senhora. Vai. Um. Dois. Três. Se ele errar eu ganhei. Se ele errar eu ganhei. Vai. Não, não. Vai. 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 Tá bom. Coloca mais pra cá. Não. Já tá bom. Eu vou lá do outro lado então. Ah, Madelo. Traga mais pra cá. Tá passando aqui. Você tá sacaneando. Você quer que fique bem pertinho. Eu tô sacaneando. Tava mais perto pra você. Não tava perto não. Tava aqui, ó. Tava mais perto. Tava aqui, ó. Tava desse jeito pra mim. Não tava desse jeito. Então vai. Tenta. Não é tenta. Aí eu vou perder se eu tentar. Não. Eu vou conseguir pular porque você não vai conseguir. Porque eu tenho a perna curta. Vai, Luna. Já. Ai meu Deus. Eu não vou conseguir dar uma passada nessa. Cheirinho de vitória. Aaaaaaah. Boa, Luna. Empatou. 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 Jack tá bravo lá em cima. Bom, o negócio, galera. É o seguinte. É o seguinte. Isso aqui deu um pouquinho. Tá equilibrou. Como ficou empatado e a gente já tá aqui há bastante tempo. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês comentem aqui se a gente deve fazer um novo duelo. Talvez a gente pode fazer um duelo um pouco diferente, né? Esse das boias aí ficou empatado nas cinco tentativas pra cada um. No finalzinho você... Eu falei que eu ia ganhar, né? No finalzinho você conseguiu empatar ainda, hein, mano? Mas, bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aguardar a opinião de vocês aqui nos comentários. Pra mim saber o que vocês acharam desse vídeo. E quero que vocês deixem muito like. Vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e... Fui!